Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. E aí galera, tubarão na área, trazendo para vocês mais uma vez vídeo de Hungry Shark World. Galera, o vídeo está espetacular, vamos lá galera, vou estar comprando a vassoura da bruxa, vamos ver aqui se é aqui, deixa eu ver aqui, não é aqui, melhorar, tem que achar aqui, acho que é aqui galera, vamos pegar aqui a vassoura da bruxa, vamos lá, vamos pegar, comprar aqui, vamos estar com o kit completo aí né galera, olha isso, a vassoura, vamos ver qual vai ser eu desenrolar aqui, Vamos fazer uma gameplay aqui rapidinho aí junto com você galera, vamos lá para o, opa, vamos ver a geminha aqui, a galera está doando gemas aqui, rapaziada aqui está top, 42 gemas, Cristóvão, Matheus e mais 12 outros amigos galera, show, obrigadão, infelizmente eu não posso retribuir nas gemas aí, mas vamos que vamos, vamos lá, vamos partir para dentro aqui galera, Galera, você que não conhece o canal ainda, está vendo o vídeo agora, chegando aí, brota aquele like lá, aperta aquele sininho lá para receber as notificações e se inscreve no canal, valeu galera, espero contar com vocês aí nos próximos vídeos, vamos lá galera, vamos ver aí, vamos ver o mapinha aqui, letra U ali, vamos ver se a gente consegue pegar a letra U, pegar os baúzinhos junto galera, vamos que vamos, Vamos lá, vamos lá, passa aí porra, show, então vamos lá, top ó, olha isso, show, vamos ver aqui de novo aqui galera, e aqui embaixo tem dois baúzinhos, a letrinha ali, vamos voltar, deixa eu ver até lá no final galera, que eu não vi até lá no final, não tem nada, pegar esses humanos aqui ó, aí ó, aquele filhote de megalodão ali é terrível cara, o bichinho é insano, deixa a dica aí, Deixa a dica aí galera, o que vocês acham que eu devo comprar lá para poder fortalecer ainda mais o tubarão aqui nosso aqui galera, eu só vou trocar de tubarão depois que eu deixar ele no máximo aí, depois que eu deixar a mamãezona aí nível 30, aí eu vou estar trocando de tubarão né, e acredito que eu deixo antes de pegar Ou aquele tubarão, tubarão não né, a baleia assassina né, com certeza eu vou deixar antes, vou atingir os 30 anos, show, vamos pegar aqui ó, pega esses tubarão tudo aí, show, olha isso galera, com certeza vai dar febre de ouro aqui né, sabia que ia acontecer isso aqui no meio do nada, mas tá maneiro, explode aí a bomba aí, vamos ver se a gente pega esses humanos todos aqui ó, show, pelo menos pegando alguma coisinha aqui né, pegando um baúzinho né, show, Vamos subir aqui, vamos entrar aqui ó galera, aqui que tá a letrinha aí pra gente pegar, pega aquele cirizão lá, show, isso aí, vamos que vamos, tá bonito, tá parado, pegamos a letra Y ali ó, isso aí ó, os peixinhos, vamos lá megalodonzinho, e olha a vassoura, e vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, tubarão é ruim pra caralho cantando, vamos lá, isso aí, tá pecando geral, show, vamos perder tempo não, vamos ver aqui ó, Aqui embaixo tem a letra R ali, esse cantinho aqui é terrível, porra, tem a letra N ali galera, cantinho ali, eu não curto aquele cantinho ali não cara, o bichinho morre muito rápido ali, mas vamos lá, vamos no objetivo ali, porra, tubarão baleia, tubarão baleia, a baleia assassina tá difícil hein galera, tá demorando pra caraca pra chegar, opa, dei mole aqui ó, caraca, que mole, esqueci desse detalhe, ainda bem que veio febre de ouro aqui ó, Show, pegamos a letra R aqui ó, top, vamos vir aqui, pegar geral aqui ó, explode essa, explode o submarino aí, show, aqui é tubarão, vamos lá, pega geral ali, o submarino ali, tem que pegar ele de frente galera, pra explodir, aí ficou de costa, correu pro tubarão, ele correu de mim, caraca, que que é isso mano, um montão de humano ali, pega ele, só pega geral aí, quer tirar onda comigo? Porra aí, a mamãezona peca muito nisso galera, é muito fácil de sapecar ela, boquinha miúda né, vamos ver aqui ó, se a gente tá indo pro lugar certo, pegar uma letra R, Pô agora tem que ir até lá no final lá, pra poder pegar a letra que tá lá no final lá, e depois a gente sobe, show, geminha, top, geminha, dá uma vidinha, isso aí, pega o tubarão branco, top, tem outro tubarão aqui? Vamos ver, tem não, eu acho que eu tinha aqui cara, olha isso, show galera, tamo indo, cai aqui, cai aqui, pega aqui essas paradas aqui, top, vamos que vamos, porra, não morre não cara, vambora, outra febre de ouro aqui galera, então vamos explodir geral aqui ó, isso aí, explodir geral aqui, tá com febre de ouro né, não pegamos nada, mas porra, conseguimos explodir Aquela parada ali, vamos ver aqui, estamos no caminho, estamos no caminho certo galera, estamos no caminho certo, cai aqui, não, aqui cai, caraca, malandro, vou morrer, vou morrer, sabia que ia morrer, mas vamos que vamos, estamos aqui pertinho, vamos de novo aqui, uma geminha aqui galera, graças a vocês, tenho a agradecer demais aí, vocês tem ajudado muito aí nessas gemas aí, mas tá fogo, tô perdendo aqui, Ih, caraca, já era galera, que que é isso, essa gameplay aqui, tubarão tá horrível, mas vamos de novo, vamos que a parada vai dar certo, isso aí, show de bola, vamos lá, pega o tubarão branco aqui, show, pegamos ele, caraca, muita rapaz, e aqui, vamos ver aqui, tem uma geminha aqui ó, top, a geminha que eu tô gastando no jogo aqui ó, tô pegando aqui, Tô pegando aqui ó, hum, caí ali na bomba de novo, cara, não tô conseguindo desviar das bombas, esses humaninhos aqui ó, atrapalha pra caramba, vamos pegar ele, show, já destruímos, Pô, já tô morrendo de fome cara, que que é isso cara, vamos lá, vamos ver se a gente pega esse tubarão branco aqui ó, show megalodão, rebento megalodão, rebento megalodão, haha, moleque, show, vamos pegar o tubarão branco aqui cara, tubarão branco tá fugindo da gente, bonito, ela pegou a gente, ele cara, porra, olha o outro, pega ele, show, febre de ouro, top, ah moleque, vamos lá, vamos pegar geral aqui ó, febre de ouro né, tem que aproveitar né, Não é todo dia que vem essa febre de ouro né, show, já destruímos aquele barquinho ali, pega esses humanos aí, top, vamos ver aqui, pô, a vida já tá morrendo rapidinho cara, pô, tem um baúzinho lá, outro baúzinho aqui, cara, peguei só três letras cara, duas letras lá, cadê outra letra? Que isso rapaz, ah, deixei a letra N lá embaixo, não acredito galera, ah, vou pegar só o baúzinho que não vai dar pra pegar ela lá não, senão a gameplay vai ficar muito grande porque o tubarão já tá, já tá como, já tá fedendo a peixe o tubarão ó, haha, e morreu de novo, mas vamos pegar o baúzinho aqui, pô, a vassourinha da bruxa não tá ajudando muito não hein, vamos lá, isso aí, A gente tá tentando buscar aquela baleia assassina ali né galera, pra poder pegar aquela, pegamos o baúzinho ali, pegamos o baú, show, quatro baúzinhos, a gente tá tentando pegar aquela baleia assassina e agora eu quero aquele tubarão mutante né cara, não sei se ele vai acabar, se ele vai sumir depois que acabar a atualização né, tem isso também né, a gente tem que ver isso aí, direitinho, cadê? Vamos ver aqui onde tá o outro baú, o outro baú tá aqui ó galera, só cair aqui ó, cai aqui, pô, passei direto, malandro, o tubarão é muito violento, cai aqui ó, caraca malandro, não cai ó, não cai ó, agora caiu morto, porra, aí é sacanagem né cara, aí é sacanagem Que que é isso vai moleque, que tubarãozinho frouxo hein cara, que tubarãozinho frouxo, olha esse, peguei, completei os baúzinhos aqui ó, mas vamos lá, vamos lá, se morrer agora eu vou parar, mas tá maneiro galera, era só pra mostrar aqui a vassoura aqui né, olha lá, o sapo na barriga, Entendeu, era pra mostrar a vassoura da bruxa aí galera, e vamos com tudo aí, pra gente poder ver se a gente consegue pegar essa baleia assassina e desbloquear o, olha lá, level 25 galera, mais 5 level, a gente joga ele pro máximo, pegamos 14k de ouro, top demais, vamos passar aqui galera Olha isso, vamos apertar tubarão, vamos ver aqui ó galera, possui a baleia assassina e a mamãezona, a mamãezona a gente já tem, entendeu, agora se eu pegar a baleia assassina a gente vai desbloquear o, tubarão atômico aí, olha isso, possui a baleia assassina e a mamãezona, mesma coisa, entendeu, pra gente pegar o, tubarão zumbi, agora eu não sei se esse tubarão vai ficar, ou se ele vai sair depois da atualização né, quando acabar o Halloween, mas essa parada aí, eu espero que vocês tenham gostado, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, se não for inscrito do canal se inscreva, tamo junto, abração, fui!